Bora, Noia! No ar, show de talentos do... Bora, Noia! Natan Correia, vem pra cá, vamos aplaudir o Natan! Aplaudir o Natan! Ô, Natan, tudo bom, querido? Poxa, cara! Caramba, que bom, muito obrigado! Você começou em 2008, na escola Salesiano do Trabalho, e com o tempo você começou a fazer show de mágica em empresas, é tipo assim? Na verdade, eu comecei num projeto social, na Casa Salesiano do Trabalho. Lá tinha um projeto que era ensinar mágica para as crianças, né? Que ali era uma zona de risco e tal, e lá eu aprendi a fazer mágica. Tive meu professor, meu professor foi um dos melhores, né? Rafael Voltão, mágico italiano, com muito conhecimento. Então, eu fui aluno dele. Depois, com o passar do tempo, comecei a trabalhar com ele. Depois de um tempo, comecei a desenvolver meus shows. Hoje eu trabalho com festas, infantis, empresas, todo tipo de festa, todo tipo de evento, consultoria para espetáculos, tudo que é relacionado à mágica, nós trabalhamos hoje. Bacana, bacana, bacana. E a gente vai ver dois números seus, né? Isso, quero mostrar uma mágica. Eu gostaria de chamar a Rainha... Rainha? 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 Rainha! Rainha, da banda dos produtos, a Rainha! Vem pra cá, vamos aplaudir a Rainha! Vamos aplaudir a Rainha! Tudo bem, Rainha? Toda vez que eu vou fazer show de mágica, as pessoas pensam que eu combinei alguma coisa com o meu voluntário. Não é combinado nada. Responde pra câmera, a gente combinou alguma coisa antes do show de mágica? Não combinamos nada? Que tal a gente combinar pra dar uma volta? Não, 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 é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. O marido dela tá lá atrás, cara, ele é forte. Ele vai fazer ele desaparecer rápido, né? Vamos fazer o seguinte, eu trouxe com o meu aqui uma sacolinha de papel. Rainha, você sabe o que tem aqui dentro? São dois acessórios mágicos. Você imagina mais ou menos o que seja? Não, eu vou mostrar pra vocês, ó. Pode pegar aqui, eu tenho aqui... É... Uma laranja e outra laranja. Incrível, né? Porque as pessoas pensam que fazer mágica tem que ser alguma coisa preparada. O legal da mágica é fazer mágica com as coisas do nosso dia a dia. Sim. Né? Que é o mais impressionante. Rainha, vamos fazer o seguinte. Temos aqui duas laranjas, tudo bem? Deixa eu trocar de mão. Ó, duas laranjas. Você vai escolher... Pega um piscão da mágica, eu posso olhar também aí, Renata. A vontade. É laranja mesmo, pessoal. Duas laranjas, ó. Duas laranjas. Tá? Você vai escolher uma, por favor, tá bom? Essa ou essa? Escolhe uma. Essa aqui, tudo bem, tá? Vamos deixar aqui essa laranja até o final da mágica. Tudo bem? Vamos deixar essa aqui de lado. Lembrando sempre que foi essa laranja que ela escolheu. O tempo todo vai ficar aqui, tá bom? Tá, vamos fazer o seguinte. Eu trouxe aqui comigo um baralho, ó. Baralho com 54 cartas, ó. Pode ver que o baralho todo embaralhado. Tem como pegar aqui, ó. Tem como pegar. Baralho totalmente embaralhado. Rainha, Rainha, Rainha. Desculpa, desculpa. É, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar as cartas de uma maneira que você vai pedir pra parar, tá bom? A carta que você vai pedir pra parar é a carta que vai ser a sua, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três. Deixa eu começar primeiro, tá? Deixa eu começar. Vamos lá. Vamos ser sério agora, ó. Para. Parou aqui? Nem pra cima, nem pra baixo. Aqui mesmo. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Rainha, Rainha. Tira a carta. Mostra pra câmera, mas não mostra pra mim, por favor, tá bom? O fiscal aqui, viu? Pode mostrar. Fica à vontade, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Olha a carta aqui, ó. Sua carta vai ficar mais ou menos na metade do baralho, tá bom? Metade do baralho. Vamos fazer um... Uns cortes nesse baralho. Rainha, é o seguinte. Você acredita... Olhando tudo aqui. Que com passe demais que eu consegui encontrar a sua carta? Tá? Se eu for procurando assim, vai ser um pouco fácil. Então, vou usar essa sacolinha pra dificultar ainda mais a mágica. Qual de coisas difíceis? Vou pegar aqui essa sacolinha, ó. Na sacolinha. Você pode pôr o braço aqui dentro, por favor? Não tem nada. Ah! Tá nervosa, olha só. Vamos fazer um... É... Vou embaralhar as cartas, lembrando. O baralho embaralhado. Dentro de uma sacola. Não é isso? De papel, bem amassadinha. Rainha, você ficaria impressionada. Se eu colocasse a mão dentro da sacola e tirasse uma carta e essa carta fosse a sua? Responde. Você ficaria impressionada? Sim. Olha só que incrível. Que incrível. É... Sua carta? Não, eu perguntei se você ficaria impressionado. Falei que era sua carta, né? É. Vamos fazer o seguinte. Eu gosto de dificultar a mágica. Então, vamos guardar aqui. Produção! Tudo bem. Tomou. Vamos rolar bem? Tudo bem. Vamos. Pode bater aqui. Bate aqui e ver se tem alguma coisa aí, tá? Vai dificultar ainda mais a mágica. Eu estou descobrindo aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui nesse blazer. Opa. Uma... Uma faca. Tudo bem? Uma faca. Olha só. Vamos fazer um pouco de mágica, tá bom? Tá bom? Opa. Rainha. É... Por favor, qual foi a sua carta? Um oito. Será que foi um oito de ouro? Foi. Olha aí, galera, meu! Oito de ouro. A sua carta. Vamos melhorar a mágica. Vamos melhorar ainda mais essa mágica. Caramba. Foi essa carta mesmo. Rainha. Você vai segurar a carta assim pra mim, por favor, assim, com os dois dedos. Assim, bem na metade, tá bom? Vamos fazer uma coisa. Eu vou conferir de um até três. E no três, ela vai rasgar essa carta. Tudo bem? Você consegue? Então vamos lá. Vou virar de costa no três, se rasga a carta. Tá bom? Vamos lá. Um, dois, três. Vamos lá, Rainha. Tá? Rasga a carta no seu pensamento, porque só tenho esse baralho. Rasgou de verdade, queridão. Tu rasgou a carta. Vou me mostrar. Mostra pra câmera. Rasgou a carta. Incrível isso, né? Você ajudou o mágico alguma vez? Responde pra câmera. Não. É, eu percebi. Por exemplo, a gente pode me dar a carta aqui. Não tem problema. Com a mágica, tudo pode acontecer. Por que a gente rasga aqui? Rasga mais um pedaço, ó. Vamos fazer o seguinte. Segura esse pedacinho aqui da carta pra mim, por favor. Mostra pra câmera assim, tá? Mostra pra câmera. Um pedacinho da sua carta. O bacana da mágica. E quando a mágica dá errado, o mágico tem sempre a sua segunda chance. Tem sempre o segundo plano, o plano B. Vamos dobrar bem essa carta aqui. Incrível, olha só. Não, não aconteceu nada ainda, gente, ó. Coloca a mão. O bacana é que a gente precisa esquentar um pouco essa carta. Deixa eu ver aqui se eu encontro a gente queira. O bacana é que a gente só precisa esquentar um pouco essa carta. Só pra câmera, por favor. Não, não cospe. Olha só. Pede pra te pegar aqui, ó. Desaparece. Nada das mãos. Lembra que no início da mágica, você escolheu uma laranja. Não é isso? Você poderia ter escolhido qualquer uma. Pode deixar, deixa o pedacinho da carta em cima da mesa. Ó. Segura a faca aqui pra mim. Passa, passa a faca bem aqui no meio, por favor. Sabe cortar? Não, meu dedo. Aqui. Isso, tá? Não, deixa que eu corte, deixa que eu corte, porque pode acontecer um acidente. Eu perdi o dedo depois que eu corto toda mais. Ainda tem no show esse mês, olha só. Vamos cortar essa laranja. Lembrando que o tempo todo, você deixou uma laranja em cima da mesa. Você poderia ter escolhido qualquer uma. E a mágica mais impressionante é que tudo pode acontecer. Justamente uma carta. Dentro da laranja. Mais incrível. É que se essa carta tá um pouco molhada, né? Deixa eu ver se vai conseguir abrir aqui. Ih, rapaz. Uma carta, vamos ver se a gente consegue. Opa, tem uma carta aqui dentro. Vamos ver aqui. Tá? Uma carta dentro da laranja. Totalmente molhada. Exatamente, é um oito. Um oito de ouro. E mais incrível é que ela rasgou um pedaço da carta. Pode pôr bem aqui. Vê se bate, por favor. Mais incrível é que bate exatamente com a carta dela. Caramba, bicho. Vamos aplaudir o cara. É muito bom, meu. Obrigado, cara. Obrigado. Jesus amado. Agradeço a sua participação. Obrigado. Bom, pode mostrar mais uma mágica ainda? Pode, claro que pode. Pode ter uma coisa no programa, querido. Olha, gente. Caramba, meu. Posso só limpar aqui essa mesa, por favor? Nada, pode. Claro, fica à vontade. Gente, você está a fim de participar. Na verdade, é uma oportunidade que o Paraná está dando para as pessoas que fazem trabalho como esse que você está vendo agora, do Nathan Correia, que é um ilusionista, que é um mago, é um mágico. Tem uma pessoa que, quando eu cheguei aqui, ela queria participar de todo jeito, de toda força. É o Ellen. Pode chamar ela. A nossa produtora é ela mesmo que ia chamar. Então vem para cá, Ellen. Vamos aplaudir o Ellen e a vila. Vamos ver, agora eu quero ver o Ellen. Hoje nós vamos fazer uma experiência mágica, tá? Primeira vez que a gente está fazendo essa mágica aqui na TV paraense. Eu trouxe comigo aqui uma... E eu sou a cobarde, né? Eu trouxe comigo aqui duas cenouras, tá bom? Opa, duas não. Tem uma aqui, outra aqui, tá bom? Duas cenouras. Eu trouxe comigo também um cortador. Um utensílio mágico. Por que tu não me chamou, Bruno? Porque eu sou a laranja. Temos aqui... Temos aqui um cortador. Você pode perceber que nós temos aqui uma circunferência grande e uma pequena. E no meio nós temos uma lâmina, Magela, ó. Quando eu mostro esse instrumento, as pessoas pensam que a lâmina é de mentira. Então a gente vai provar com essa cenoura que é de verdade, tá bom? Espero que seja. Que seja de mentira agora. Vamos botar aqui. Segura pra mim aqui, por favor. Não ponha o dedo. Claro. Vamos fazer o seguinte. Quando eu cortar a cenoura, eu gostaria que o pessoal aqui fizesse assim, ó... Tá bom? Um, dois, três... Ó... É, Wellen. Pode pôr seu braço aqui em cima. Te punho outro, punho outro. Poder eu posso, mas eu não quero. Tá. Vamos lá. Tá tremendo? Tá nervosa? Wellen. Wellen. Se essa mágica der certo, gente, eu bato palma, vocês batem palma e ela bate palma. Se a mágica der errado, eu bato palma, vocês batem palma e ela... Eu só sinalizo que eu tô batendo palma. É, tá. Vamos fazer assim. Vamos terminar essa mágica. Vamos colocar a cenoura aqui embaixo. Lembrando, pode pegar a lâmina bem aqui, ó. Ah, não. Pode ir. Ah, pensei... Tá? Vamos lá. Um, dois, três. Eu gosto de ter que todo mundo conferir isso comigo assim. Um, dois, três. Obrigado. 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 Foi bom pra você, Wellen? Foi ótimo. Ótimo. Ai, 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 cara. Magelo, mais uma vez, te agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa. Imagina, querido. Telefone pra contato, quem tiver afim de contratar, levar você pra empresas, pra aniversário, enfim. Lembrando, nós trabalhamos todos os tipos de eventos, tudo que é relacionado à mágica, nós trabalhamos, como eu já disse. O número pra contato é 982848739. Meu Facebook é Nathan Correia. Se quiser ver alguns trabalhos meus, pode ir na minha página do Facebook, que é mágicoNatan. A Nathan com o TH. Vamos aplaudir o mágicoNatan! No Paranoia! Uau, 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 uau!